Bom dia, plenos, bom dia. Nem acordei com vocês hoje, nem acordei com vocês, é ótimo. Nem falei com vocês hoje, né? A minha boa luta, gente. A gente, fiquei louco no posto. Foi luta, viu? Bebi igual. Aí tô aqui, ó, na minha luta de taças. Aí ontem, na minha luta de cachaça, e a internet ficou horrível e não postou os stories de ontem. Aí eu vou postar hoje aí, vocês querem ver? Fala aí pra mim, se vocês querem ver. Fala, peita! Vai peitar não, hein? Aí, lá, menina, vem toda de preto, ó, molegado. Toda, molegado. E olha, as carinhas começam a julgar o povo, né, Ney? É, olha, 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 assim, tem boçada, né? É, é a cervejinha. É, a cervejinha, né, irmão? É, eu amo. E aí, a pena, te gostou? É, não dá, ó 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 Cadê a Drica, foi embora o bugher que não chegou, foi? Não, não pode ser a princesa da Inglaterra, não Vai, não dá, ó Eu falei, Drica, tô chegando, Drica, foi embora O que é o bicho? É, não dá, ó Não, amiga Tá, sim, não dá, hein Tá, sim, tá, sim Mica Não, amiga Não, amiga Não, amiga É, não Não, não É, não O que foi, amiga Oi Oi. Oi, piril! Pau com o mudo, pau com o mudo. Cata-me, cata. O babu, olha que a voce está sentindo. Eu amo a mulher, eu falei, manda embora. Eu amo a mulher, eu amo a mulher, eu amo a mulher. 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 Eu amo a mulher.